vamos soltar o bichão porque o caiacão descer tá de jiba deve tá com eita lasqueira fala pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo que hoje vamos descer o doce mais uma vez a galera aqui ó selmo laures e ara vida na roça companheiro aí o ilha e arranha ele sabe nem nadar esse aqui o caiaque ali de aero torque é o hunter fish e mais um líder acompanha nós nessa aventura aí vai ter acampamento e se tiver peixe nós mostra valeu o pessoal primeiro peixinho e tem mais aí tá olha só em e tem mais aqui calma aí e ver mais ver mais atrás e pegou pegou meu deus do céu a trairona soltou meu deus soltou ai 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 eu vi Olha, olha, olha. Soita logo. Olha. Passarinho doido. Nossa senhora, pegou. Meu Deus do céu, pegou aqui na beira, rapaz. Você viu aí, pessoal. A treina vem atrás igual um tiro. Vai escapada na pelinha. Meu Deus do céu. Tá na pela, 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 pela. Na pelinha. Mas na pelinha bem pega. Aí, olha. Bonita. Vamos soltar aqui, ver se a gente pega mais, hein. Não vou levar pra fazer frito, não. Porque ainda vamos Chegar hoje, na descida. Um remanso aqui, ó. Tem bastante fecho, tá? Pegou. Pegou. Outra traíra. Outra traíra, pessoal. Ah, moleque. Já pensou foi a mesma? Aí é sacanagem. Mas não é não. Rapaz. Não é não. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Hihi. O cara até entrou no couro. Soltou. Trabalho da desgrama. Aí, ó. Outra traíra. Eu podia te levar pra fritar, velho Você é muito ignorante Não pode ir embora A culpa é minha de se Tentar tirar na mão Se tem um alicate Pegou Ai meu Deus do céu Que que é isso? Uma cara comum Na artificial Pela boca ainda Tem lógica? Ai não to acreditando não Rapaz Ei desgrama Hoje ta bom demais Olha cara comum na artificial Vai embora Tem mais peixe pra sair daí Peixe, peixe Pessoal ta chegando a noite aqui né Nós vamos acampar agora E tem esse matinho aqui Que acho que é a cidreira Sei lá Não to lembrado o nome direito Mas pra fazer chá é bom ta Olha ó É cidreira Vou levar ali Fazer um chá Ilha de Mueller Olha aí! Eu estou com a maré, já é dorauman! vai fazer um chazinho aqui, isso aqui é mato? mato do greve, a gente volta lá tomando banho lá, escuridão a água está fria, está quentinha o foguinho está aí, a luz uma descida melhor que essa não sei não, só outra descida vamos tomar um chá aqui o chá bravo chá bravo chá bravo chá bravo chá bravo é a sobrevivência e esse aí pega peixe pega não, mas comer com ele mesmo é o Boca Nervosa é o segundo Boca Nervosa esse aí está quase tomando o meu lugar já mais uma descida aí já desmontamos o acampamento cedinho tomando um cafezinho aqui ó né Selmin bora as naves estão na água já na verdade nem saiu da água né acompanha nós aí vamos lá 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 peguei peguei pessoal peguei olha tá vindo ali o cepa de tucunaré vem cá bichinho forte vem cá bichinho pela barriga olha que barra de ouro que coisa linda olha que beleza que lindo rapaz que top pessoal vamos soltar o bichão porque olha o caiacando descer tá de giba deve tá com com filhote por aí é o macho né olha lá olha pra moita vamos ver se tem mais lá bichinho bichinho peguei 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 outro olha aqui agora fêmea fêmea ah moleque outro outra barra de ouro linda vai embora voltou pra moita vou jogar mais uma vez e descer né ali a areia pura tá rasinho agora embolou a isca pegou ai meu Deus do céu meu Deus do céu pessoal com a isca embolada eu tô com a areia tacou rapaz quase que eu pego outro olha lá quase quase outro vai ter mais vai sair mais aqui ainda hein pegou escapuliu oh meu Deus do céu a isca embolada por isso que não pegou agora eu pego peguei falei que ia pegar não falei aí ó rapaz pessoal esse aqui é tacou escapuliu soltou escapuliu soltou é moçã é tanta que eu falo nem eu entendo que eu falo mais outro hein terceiro tô com a areia no mesmo lugar vou jogar mais uma vez hein ver se pega mais um tá pegando vai jogando vai embora ó a isquinha aqui ó é uma iná uma iná 60 nossa pegou pegou outro pegou outro aí ó outro é só jogar olha o lugarzinho rasinho aí ó mais um mais uma jogada hein pegou outro pegou outro meu deus esse aqui tá sem rabo ah não vem rodando aí mais um mais um no mesmo lugarzinho olha o lugarzinho tem condição vai embora eu acho que deve ter acabado né mas vou jogar olha o cardume de peixe que tá passando na minha frente aqui agora o cabine doida olha o cardume ali pessoal olha o cardume de tarinha 很多 os os e ó é em é ela é e Vamos ver se acabou, a última jogada, embora descer o rio, porque estamos longe. Pessoal, eu me perdi do grupo, o Selmin, o William lá, e estou com fome, estou entrando aqui no mato, para ver se achar uma coisa de comer aqui. O peixe eu soltei, não sabia que ia me perder, vamos ver se achar alguma coisa aí. Tem uns pés de cacau aqui, pés de banana. Pé de banana ali, banana verde. Vai ser você mesmo. Tem um pé de dendê. Vou tirar o palmito dele e comer, porque está longe de chegar ainda onde tem alguma coisa para poder estar comendo, estar comprando, que é lá em regência. Eu já pedalei, não sei se eu passei ele. Ou ele está na minha frente. E não pega sinal de telefone. Rapaz, está bem para baixo o palmito ainda. Está duro. Aqui tem que comer. Vamos lá para cá, vamos lá. Ok. Pessoal achei, achei os caiaqueiros, ai pedalei demais para acompanhar tá. Uhuuu. Bom de novo? Vamos sair um pouco mais cedo. Estão chegando ali pessoal, o porto está ali. Cansado, esgotado. A gente também, se estivesse que era longe de subir, e pegasse aquele negócio ali anduloso assim, pedido passar da noite, mas fica demais para passar um dia todo. Ficar de novo né? Cansa muito cara. Então, amanhã é domingo ainda, vamos dormir aqui agora, pertinho. Nunca arremei tanto, pedalei ao mesmo tempo. Tchau. Tchau. Tchau.